Carlão, mestre, o dólar não para de cair, chegando a 4,66. Na sua visão, você vê mais espaço para a queda? Haja visto que a entrada de estrangeiros na B3 está batendo recorde, aproximadamente 60 bilhões nos três meses. Então, vamos lá. Olha a forma como a gente coloca a pergunta. A base ali, pelo menos o cerne da questão que você bota como um indicativo, é fluxo monetário. Fluxo monetário, eu não vejo a capacidade nossa de prever com algum nível de realismo qual é o fluxo monetário que vai ter ou que não vai ter daqui para frente. Então, não é que não é relevante, é muito relevante. Eu só não vejo a capacidade nossa de dizer qual vai ser. A gente sabe do passado que teve um fluxo muito positivo. Eu acho que o Brasil é um país que está muito interessante para investimento, especialmente renda variável. Eu vejo uma continuidade de aporte aqui, especialmente com toda a questão de Rússia, que é um mercado emergente ficando com dificuldades. Um pedaço da África considerável vai passar por um perrengue maior, pela dependência de grãos que tem, desse tipo de conflito ali, Rússia e Ucrânia, que deve vir a causar uma certa pressão de depressão econômica naqueles países. O que tira, deve enfraquecer um delta ali, África do Sul, que é outro país emergente. A China tem tido algumas questões e aí fuga de capital, porque teve toda uma crescente agressiva no mercado de renda variável e investimentos lá dentro. Então, começam a procurar outras opções que estejam mais depreciadas, entra o Brasil. Então, essa força de fluxo, sim, tem uma força mirada no Brasil, mas eu não usaria isso como base, porque depende de decisão pessoal de um monte de gente envolvida. Eu acho que isso aí é uma base muito movediça para a gente basear a decisão. Dólar, euro, cotação de moeda não é algo que eu invisto por quê? Porque a capacidade que a gente tem de prever para onde vai é muito pequena, certo? São 350 mil variáveis. Pega as previsões que a gente tinha há pouco tempo atrás e vê quem diz da galera que prevê moeda que ia estar em 4,66 nesse momento com algum embasamento. Não quem chutou, tá? Com algum embasamento, com algum tipo de fundamentação, vai encontrar muita gente. Então, assim, moeda, assim como índice, assim como preço de ativo em tal período do tempo, é algo que não vai conseguir prever. Se vai cair ou não vai cair, não saberia dizer e para mim pouco importa. Se você olhar a forma que a gente constrói o portfólio, os ativos ali, um ativo que eu comentei 350 mil vezes, Minerva, que faz rede cambial, e aí tem gente que reclama que faz rede cambial e gasta grana com isso. Esse é o propósito desse tipo de operação, certo? Você tem rede cambial para que, independente de para onde o dólar oscile, a operação está protegida, tá? Então, o operacional continua rodando independente desse tipo de vento de fora. Klabin, delta mais exposta a dólar, mas ainda assim muito balanceada para que eu não tenha um descasamento muito grande em nenhum momento de receitas em dólar para pagamento em dólar, de receitas em reais para pagamento em reais, de modo que a operação continua rodando independente disso. Não é à toa que as nossas operações do portfólio, não é à toa que eu cito 300 vezes que o fundo da Warren de Games tem travamento cambial, porque eu não quero mais essa questão para avaliar durante o processo de pensar o investimento, certo? Então, não vou ser eu que vou me arriscar e dizer se o dólar continua caindo ou não. Eu não acho que a gente tem qualquer viabilidade realista de prever esse tipo de coisa. Tenho mostrado isso pelo emblemático índice Bovespa, certo? Que a galera disse que ia estar em 115, agora é 135. E aí disse que ia estar em 120, já passou. E aí 117 e não sei o quê. Então, assim, não dá para perder tempo com esse tipo de coisa, certo? A gente foca nas análises, no que de fato a gente tem alguma capacidade de previsibilidade, não acho que o dólar é o caso. Se você olhar o portfólio, volta a reforçar, você vai ver que os nossos ativos são escolhidos de modo a justamente não ser pego de surpresa por aumento de preço de dólar, por aumento de preço de commodities e não ser afetado de forma agressiva por isso, certo? Ah, Cassiano, lembrei agora que você sempre fala de cana-de-açúcar com usinagem. Por que você não pega ali? Por que você não pega soja, milho? Por causa disso, porque a previsibilidade é muito pequena do efeito, da oscilação das commodities que afetam diretamente a operação, certo? Então, se você olhar o portfólio, como é que a gente faz para sair dessa volatilidade do dólar? Ao invés de tentar adivinhar uma coisa que não vai conseguir ser uma bola de cristal, a gente justamente pega operações que sejam menos afetadas de forma agressiva por esse tipo de movimento. Então, não vejo capacidade de dizer para onde vai ou não vai o dólar, certo? Dado isso, a mesma coisa com a eleição. Não vejo capacidade de dizer para onde vai ou não vai a eleição nesse momento. Dado isso, o que eu faço minhas operações são operações que, em geral, são blindadas. Tanto a questão do dólar afetar mais agressivamente, quanto a questão, a outra, a Ocean Pact, marginalmente afetada pela queda do dólar, certo? Minhas operações de portfólio são blindadas, de certa forma, não 100%, mas blindadas, de certa forma, de um efeito mais agressivo na oscilação de commodities e dólar e blindadas, de uma certa forma, aos efeitos de um Lula, Bolsonaro ou a terceira via sumir, certo? Essa é a forma que acho que a gente se protege. Sabendo que eu não tenho como prever, eu antecedo a decisão de justamente não estar exposto de forma agressiva àquilo. Acho que essa é a forma de fazer, tá, Carlão?